Hoje vamos à bola, vamos falar de futebol. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre o livro do Nick Orban, Ferme no Estádio, Diário de um Fanático. Era um livro que eu não estava a contar ler, mas que o meu sobrinho me pediu muito para ler e vocês compreendem que tia que é tia não pode deixar de realizar um pedido do sobrinho. Até porque ele nunca me tinha pedido nada deste género e, portanto, eu achei por bem que deveria realizar aquilo que ele me pediu. Ora bem, este livro é do mesmo autor de Alta Fidelidade, que eu já tinha lido e tinha gostado muito, e é do mesmo autor de Era Uma Vez Um Rapaz, que eu também tinha lido e tinha gostado muito. Não tinha lido este, este livro não é meu, é do meu sobrinho, mas porque era sobre futebol e, na realidade, é um assunto que não me desperta a sincruisidade. No entanto, este livro não é sobre futebol. Este livro é sobre, exatamente como ele diz, o diário de um fanático do futebol. Ou seja, este livro é sobre como o futebol pode condicionar a vida de uma pessoa e como o futebol pode fazer com que essa mesma vida seja vivida de determinada forma. Eu dei 4 estrelas a este livro, não propriamente porque seja uma entusiasta do futebol, como já disse, mas porque achei muito interessante o livro por dois motivos. Primeiro, o livro está muito bem escrito, o autor escreve muito bem, isso já todos nós sabíamos. E, por outro, este livro funciona quase como um estudo sociológico sobre os fanáticos do futebol e sobre as pessoas que gostam de futebol. E o mais interessante deste livro é ver as nuances da vida do narrador quando ele descobre o futebol, quando ele depois acaba por abandonar o fanatismo sobre o futebol ou a ida ao futebol com maior frequência por motivos profissionais e depois quando ele regressa ao futebol e percebe que o futebol é um elemento importante da sua vida. Este livro foi um livro que me demorou algum tempo a ler, não propriamente por não ser interessante, mas porque eu tive que fazer alguma pesquisa. Havia aqui nomes de jogadores que eu, peço desculpa Filipe, mas não conhecia e, portanto, eu tive que ir ver quem eram estas pessoas de que o autor falava e de que o autor se referia. O livro, ainda por cima, vai de 1968 a 1992 e tirando a referência que ele faz ao Benfica e tirando a referência que ele faz ao Eusébio, poucos mais eu conhecia. E, portanto, eu precisei de fazer essa pesquisa e precisei de ir ver quem eram estes jogadores de futebol para perceber a análise depois que ele faz, não só do comportamento deles em campo, mas do comportamento dos fãs em relação a estes indivíduos do futebol e a estas personalidades que ficaram para a história do futebol. Atenção que o livro é centrado no futebol inglês e, nomeadamente, no Arsenal, que é o clube de eleição dele. Achei muito giro a referência ao Benfica e a referência ao Eusébio, como devem calcular, não estava à espera. Obviamente que a referência ao Pelé eu já estava à espera, mas não pensei que o Eusébio tivesse tido uma importância tão grande ou que tivesse, digamos assim, marcado um fanático do Arsenal. Este livro é também muito interessante porque me fez perceber alguns aspectos, nomeadamente, como é que pessoas que têm outras profissões e outros interesses na vida depois acham que o futebol é tão importante como, por exemplo, o Rod Stewart, que, como vocês sabem, é um fanático do futebol. Não sei se ainda é, mas já foi dono de um clube de futebol. Eu fui assistir ao espetáculo dele ao vivo e ele manda bolas de futebol para o palco. Inclusive, no dia em que eu fui assistir ao espetáculo dele, jogava, era uma meia-final do campeonato da Europa onde nós fomos campeões e Portugal jogava e ele adiou o início do espetáculo para podermos assistir ao jogo. Portanto, é interessante perceber como é que pessoas que têm outros interesses na vida, que têm outras profissões, acabam depois por achar que o futebol é algo tão entusiasmante que pode, de alguma forma, condicionar as suas escolhas. Eu acho que fui uma vez ao futebol com o meu pai, fui a uma final da taça entre o Benfica e o Sporting no Estádio Nacional e deixem que vos diga que fui e às duas por três percebi que estava a olhar aquilo com um olhar sociológico. Ou seja, muito interessante ver a festa antes do jogo, muito interessante ver a diferença entre as claques do jogo. Era um Benfica-Sporting. O meu pai era do Sporting, portanto, eu estava na claque do Sporting. Mas, mais interessante do que o jogo, o que me entusiasmou foi exatamente a febre dos fanáticos do futebol e ver como é que as pessoas se entusiasmam tanto por um jogo de futebol. E eu não sei se o fenómeno não é igual ao entusiasmo que eu sinto quando acaba um livro e digo, uau, que livro provavelmente será. Portanto, este livro é um livro muito interessante para perceber o entusiasmo que não são os nossos. Está muito bem escrito. É um livro muito, muito interessante. É um livro muito sincero, se quiserem que vos diga. Achei eu, achei que ele fala mesmo sobre ele. Não tem marcas porque, como eu já disse, o livro não é meu, é do meu sobrinho. Mas há aqui elementos que são muito importantes para perceber a fascinação que algumas pessoas têm por jogos. Eu acho que neste momento percebi melhor o interesse por futebol e percebi melhor esta paixão por futebol. E pronto, aqui fica cumprida a promessa que eu fiz ao meu sobrinho. Aqui fica a opinião sobre o febre no estádio do Nico Orban. E digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar a ler, digam-me o que acharam. E vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.